Não manda até esquecer as dores no meu peito Me acalmando com a xixi, é só fogo Não manda até esquecer as dores no meu peito Fala aí seus variados, já faz isso não da game? Brrr, erra da morte, clica, se inscreve, compartilha, desce e volta do like E sem demora trago mais um som pesado aí do canal do Mãeque Igor com a música Dores Bora ouvir, Mãeque Igor é venenoso, Igor é venenoso E mais um som de Dores em 3, 1, 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando O copo sempre cheio e nóis armado até os dentes e reala pela morte Let's kill Me acalmando com a xixi, é só fogo Não manda até esquecer as dores no meu peito Me acalmando com a xixi, é só fogo Não manda até esquecer as dores no meu peito Sabe se nada mudar, eu vou me mudar Talvez não esteja bem aqui Talvez tudo esteja bem Mas ainda preciso ser alguém Não me comparo a esses manos que estão ao redor Não vou me afastar senão fica pior Baby eu só quero o seu melhor Vejo como o momento tá diferente Penso tanto em você quanto penso na gente Agora me diz porque a gente tá brigando No final sabemos o destino de ambos Se você me der sua mão Talvez eu te leve pra algum lugar Me acalmando com a xixi, é só fogo Não manda até esquecer as dores no meu peito Me acalmando com a xixi, é só fogo Não manda até esquecer as dores no meu peito E se não voltar, digo o que foi, vou te conhecer Se não voltar, tantas minas que eu tenho que conhecer Talvez eu já tenha vivido um pouco Bastante na real Mas ainda sou novo nesse momento que amado, ligado Não sei se consigo cuidar de uma pessoa Mas é isso, mãe Eu tento Eu tento Está aí seus variados Som no moleque Igor Ah, e pesado pra vocês Dores aí, moleque Venenoso demais O som A qualidade do som dele O beat, a rítmica A letra dele é uma letra sentimental Aí você vê dores aí Uma coisa que muitos não gostam É comparação, galera Você comparar uma pessoa com aquela Com aquela com a outra Às vezes a pessoa faz uma comparação Você é bom E compara com uma pessoa que não vale nada Ah, mas é por causa de um detalhe Por causa de um erro Por causa de uma coisa Você faz 99% das coisas certas, tá ligado? E por causa de uma coisa que você faz errado A turma vem e maceta, maceta E julga você Não é assim, turma Você tem que pensar Tem que fortalecer Quem te fortalece Ajudar quem te ajuda Tá ligado? Não desmerecer E mais uma vez O moleque Igor Aí mandou mais um som Com a música A letra sentimental Uma bad Vamos falar com uma letra assim Meio bad Massage, tá ligado? Só a batida Aí é um pouco diferente Mas a qualidade O sentimento A rítmica Insano demais Do começo ao fim O trabalho do moleque Parabéns Sucesso E não esquece Marcha Projeto 2023 É tudo nosso Nada deles Projeto Feito pra fortalecer vocês Aí fiquem todos com a gang de variado Let's get it